Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Vocês sabiam, ontem foi dia 3 de fevereiro, né? E o dia 3 de fevereiro de 1959, exato os 60 anos, é conhecido como o dia em que a música morreu. The day the music died. Foi nesse dia que três grandes talentos do rock morreram em um acidente aéreo perto de Near Lake, Iowa, nos Estados Unidos. Buddy Holly, Big Popper e Richie Valens, que estavam no auge das paradas de sucesso, estavam a caminho de um show. As más condições climáticas e erro humano foram apontados como as causas da tragédia. Triste, né? Além deles três, o piloto também faleceu nesse acidente. E pra homenagear então esses grandes caras, hoje o Vermais vai encerrar com uma das músicas de maior sucesso de Richie Valens, em um filme feito em homenagem a ele em 1987. Então fique com essa música maravilhosa. Um beijo e até amanhã. Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro, eu sou capitão, sou capitão, sou capitão. Para bailar a banda, para bailar a banda, eu preciso uma boca de gracia, uma boca de gracia para a minha família, eia vida, eia vida. . 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